A Lua é no final, que é um dia de margem, que é dançada na chiqueira Pagou o dia, não dá pena, só raiar Eu sou um cabateiro, violão, na cama, tudo daquilo Eu gosto do cabelo, eu gosto do cabelo, eu gosto do cabelo Eu quero uma cerveja, puja lavada, naquela paquera, eu deixo ficar rapaziada A Lua é na badeira, naquela paquera, eu deixo ficar rapaziada Eu quero uma cerveja, puja lavada, eu deixo ficar rapaziada Eu gosto do cabelo, eu samba, samba, você também pode Eu samba, eu samba, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu não tenho um cabelo, eu samba, eu sei por certo, eu samba Eu não tenho um cabelo, eu vou lá, 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 Hoje eu vou me agarrar Beber uma cerveja, beijarada Naquela bateria, no chão, rapaziada Calor na boca, na rapetina Assim não tem certo, a pontinha, na bombada Vai chover, chefe de ar Hoje eu vou me agarrar Chefe de ar, chefe de ar Beber uma cerveja, beijarada Naquela bateria, no chão, rapaziada Calor na boca, na pontinha Assim não tem certo, a pontinha, na bombada Vai chover, chefe de ar Chefe de ar, chefe de ar Fala, meu Deus Comer com todo carinho Samba, samba Se não me pode Samba, samba Mãe da palma, da pontinha, na bola Samba Que a pontinha, no chão, rapaziada Seu por cento tem faltado Comer com todo carinho Samba, samba Se não me pode Samba Sai? Que a pontinha, my Deus Se não me pode Não me pode Sentir no chão Samba Pois é, só me pode Samba 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 Sim Eu vou te acertar, na minha situação vai Teixe de dar um jeito, deixa essa cor aguarda O bairro já vai na verdade, toda a paz chegar Ó, ô, 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 ô É, no cá, estou preparando o jantar O que В encerro é o pampão Eu sou prudente a puxar Que o verdadeiro pode voltar Se você tem medo é muito natural Yo-yo-yo Yo-yo-yo-yo 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 Consegue Estou maturando, José Vou invitar com você Você na Bahia o Axé Eu no Acaraché Eu no Acaraché Eu no Acaraché Yo-yo-yo-yo Yo-yo-yo Yo-yo-yo-yo Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá no cacique e sidi Deixa de andar ameaçado Deixa dessa roupa quebrar Vou dar um carro na região Vou dar a partir do... Oi, 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 oi Não将 a ninguém ganhar firstiเข banando o jambar porque é secou de tocar Quem passou do medo a mochar e me dá conta de botar Eu vou sempre ver a boca curada Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Pois é Vai lá, vai lá É, você vai lá 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 O amor é demais Que eu amor é de praia Vai ficar tudo assim Estrela da Fala Meu futuro muçulém, brinodi no valor Eu não posso viver Longe do seu amor Eu não posso viver Longe do seu amor Que eu amor é demais Que eu amo só Longe do seu amor Escrela da Fala Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu anonymous Longe do seu amor Eu. eu, eu Eu posso viver o forte do seu amor Pra gente fugir da portina e como batata Estar um nascimento lá do outro lado Pra minha namorada, você tem a morte do meu amor Eu posso sofrer com tudo bem Com palavras em casamento Eu posso fazer o que for só Eu posso viver o forte do meu Se o meu amor é sozinha, o meu amor é sozinha Pra de gato dançando na saia E estou atrapado Eu posso ser um superfírito do amor Eu não posso viver o forte do seu amor Eu não posso viver o forte do seu amor Eu quero você todo dia, noite e cada semana Eu tô aqui